aqui rapaziada ele está no game peça não há mais optar como adquirido por que que está como adquirido que eu sou muito fã de uma vez muito então eu sei que vai ficar um tempo no game pés e esse tempo está no game pés ele vai ficar com o preço normal quando ele tiver saindo do game pede vai entrar em promoção só que eu não quero eu não quero demorar jogar né então quero jogar agora e eu não quero perder o meu jogo depois neto é que não perdeu o jogo eu não quero ter que comprar depois né então já comprei já e olha que ninguém pede adicionados recentemente está adicionado recentemente ele está aqui foi só recentemente eu testei o jogo que legal ficar vou comprar logo aí fui comprar agora vou botar em adquiridos adquirir a bola tem duas abas aqui ó todos os jogos adquiridos em pés o adquirido ele está como adquirido esqueci o nome do jogo eu chamo de avestia mundo mas ele tem que tem outro nome aqui que me deixa eu só acho aqui a a a a pô to resfriado não estou muito resfriado 0 esperando pela boca praticamente Eu esqueci o nome do jogo, mano Não acredita É que eu lembro ele com uma revestimul Mas é não sei o que Mineral tal Ah, mas eu esqueci o nome do jogo Eu também sou burrão, né Ah, story, o nome do jogo Muito burro, mano Como eu sou burro, né Como eu sou burro, né É story Aqui, ó Cadê, cadê, cadê Cadê, aquele aqui Story of Sensors Na verdade, o nome do jogo é Verdade, o nome do jogo O nome do jogo é Story of Sensors Sensors, né Friends of Mineral Town Vamos limpar a fazenda, rapaz Vamos limpar a fazenda, rapaz Quebrar as pedras Quebrar as pedras do caminho Fiquei preso ali, mano Maneiro, mano Tipo assim, parece que é a versão do Play 1 Só que com gráfico melhor, mano Aqui é o nível 2, olha Aqui é o nível 2, mano Aqui é o nível 2, mano Ô, louco, tem grama aqui, ó Onde tá que nem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não existe não, Vi. Força. Vou vender tudo. Se o cara cita a grama ou joga a grama naquela caixa pra vender pra ele a grama? Acho que não, né? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Escurecendo, filha. A gente não tem medo de trabalhar, não. É dia e noite. Eu tô aqui nesse fazendeiro, hein, mano? Trabalho de noite também. Até bom quando eu jogo videogame. Eu vou jogar hoje, velho. Tá, porra. Tá escurecendo do nada, mano. Ih, deu até com preto no boneco, afinal. Vem, acabou. Oito horas, acabou. Ok. Hora de mimir. Caralho, fizeram dinheiro. Como assim, velho? Café da manhã. Voltou pro trabalho, filhão. É assim. Chovendo. Ih, tá chovendo. Vou aproveitar aqui, mano. Pra pontar, velho. Olha aquela ferramenta. Vou guardar, ó. Isso aqui. Vou pegar isso aqui. Tá chovendo? Tá. Tá caramba. Peguei um monte de dinheiro, mano. Ih, tô aqui cá, gente. Aqui cá. Fiz caquinha. Tô louco. Tá cansado, meu moleque. Vamos tentar comprar sementes. Bem, se fosse nos basearmos na versão do PS1... Ih, dá pra ver. Olha que legal, mano. Cafeteria. Casa do Zeque, né? Pensião. Clínica. Igreja. Ah, deve ser aqui, ó. Vai ter que subir, 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 subir. Pá. É a casa roxa, né? Acho que é essa casa aqui, deixa eu ver. Bazar é essa aqui, né? É a semente de... Ué, como é que pega aqui? Ah, como é que compra essa bosta aqui, então, mano? Cara, hein. Semente de nabo, batata, potato. Cara, vou pegar... Tô quanto, hein? Se sente, deixa eu ver. Vou pegar duas dessas. Vou pegar... Quatro dessas. Só isso. Thank you. Thank you very much. Tchau, fui. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora eu vou voltar lá pra minha fazenda, trabalhar. Voltar pra minha fazendinha. Certo? Aproveitar que tá um dia chuvoso e vou plantar hoje. Fazer que nem... Aqui, ó. Se eu for só jogar isso aqui fora. Ué. Não dá pra jogar isso fora, não, mano? Ah, tá. Eu preciso pegar a semente. Cadê a semente, mano? Preciso pegar a semente. Preciso pegar a semente. Onde fica? Ah... 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 Sementinha de batata e sementinha de... Ah, quase sim. Vamos ver aqui. Vamos ver se tá certo aqui também. Ah... Excelente. Excelento. Excelento. Ó. Isso. Tom. 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 Aí. Tá bonito. Tá bonito. Tá elegante. Agora tá bonito, tá elegante, né, rapaziada? Agora aproveitar que... Eu não vou precisar agora. Hoje... Tem animais aqui. Eu nem sei se tem animais. Não tinha... Não conseguia ver. Não, não tem animais. Deixa eu ver o rendimento da parada. Nossa, tem que comprar remédio pra qualquer coisa. Não tem... Não deixa isso aqui, cara. Cara, senão não é o... Mano... e aceitou grama humm, interessante se aceitar grama ou vender grama os caras compram pra botar no cavalo ah, peguei o truque peguei o truque ah é, vou precisar de uma parada pra um teste até que tá chovendo vou aqui na caverna, vou dar uma olhada aqui essas pedras aqui ah, dá pra arrancar mineiro e o boneco deu uma o boneco deu uma fraquejada ali, hein, mano eita deu teco preto, hein eita, calma, 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 se mantém calma, filho expira um pouco tá bom a relaxadinha, né, dá água morna pra relaxar o corpo aquela relaxadinha relaxadinha, top pronto Tchau, tchau.